Olá pessoal, eu sou o Padre Ezequiel e quero convidar você a se inscrever em nosso canal para acompanhar todos os vídeos. Um forte abraço! Se me ponho a pensar na vida, se quiser desvendar seus mistérios Se contemplar as minhas memórias, se levar as perguntas a sério E mergulhar lá no fundo do meu interior Vou descobrir minha origem, sou fruto que nasce do amor Vou perseguir os meus sonhos e andar Vou repartir experiências e amar Vou perseguir os meus sonhos e andar Vou repartir experiências e amar Sei, ó meu Deus, que me buscas Me das vida, me das alegria Está sempre à minha espera Tua presença desfaz fantasias Se busco a mim, já te encontro Te conheço ao me conhecer Dentro de mim, sei que a vida E contigo longe posso ver Vou perseguir os meus sonhos e andar Vou repartir experiências e amar Vou perseguir os meus sonhos e andar Vou repartir experiências e amar Vou repartir experiências e amar Vou perseguir os meus sonhos e andar Vou repartir experiências e amar Estamos iniciando com esta canção para você O programa Despertai para o Amor Um abraço carinhoso a você que está aí Nos acompanhando nesta hora Sinta-se abraçado Por nós Por todos nós que estamos aqui Atrás de nós Tem muitas outras pessoas Que fazem com que este momento Chegue até vocês Por isso sintam o nosso carinho Nosso abraço A nossa afetividade e amor E acolhida também Porque você está nos acolhendo Aí do outro lado Você que está nos acompanhando Pela TV Evangelizar De tantos lugares do Brasil Você que já é um associado desta obra Continue sendo fiel É muito importante Porque você já entendeu Que a sua colaboração Faz com que a palavra chegue a muitos lugares Faz com que pessoas sejam ajudadas Concretamente também Muitas crianças, obras sociais Por isso motive a outros também A fazerem o mesmo que você faz Que sejam associadas fiéis 4132216060 Eu iniciei conversando Iniciei conversando A partir desta canção Porque a canção é uma conversa É uma fala E veja o que ela diz Vou perseguir os meus sonhos E andar Vou repartir experiências E amar Eu acho que a vida é muito Repartir aquilo que a gente encontrou De bom De valioso E quando a gente reparte com o coração O que encontrou A gente torna o outro melhor E consequentemente Nos purificamos Nos purificamos No nosso jeito também De expressar a vida E mostrar aquilo que nós somos E Uma das coisas que eu dizia também Na canção Que eu Não faz tempo que eu fiz Eu fiz Um CD Para os meus 10 anos de sacerdócio Que Deus Nós encontramos Deus Na medida que nos encontramos Se busco A mim Já te encontro Te conheço Conheço a Deus Ao me conhecer É um pouco O tema que nós vamos conversar hoje Autoestima Uma base Para a felicidade Pessoas que Se sentem Muito Impotentes Elas não são capazes De nada Outras que se sentem Muito fortes Tem o ego Muito Inflado E muitas vezes Nem tem todo esse talento Como ter Uma autoestima Boa Como ser equilibrado E como ser feliz É um tema interessante Por isso permanece aí Quem nos ajuda hoje É A psicóloga Marta Maria Marta Ferreira Bem-vinda Maria Obrigada Padre Ezequiel A minha mãe Que está assistindo em casa Maria Helena Rosinda Alto Poço Também é Maria Então As Marias As Marias Se encontram Você é psicóloga Clínica Sim E também Palestrante Também De áreas de comportamento Feminino Autoestima Comportamento alimentar Relacionamentos Enfim Hoje Esse caminho De ajudar as pessoas A viver Talvez seja A principal tarefa Né Nossa Maria Marta Autoestima O que é mesmo? Autoestima É um comportamento Padre É algo que a gente Desenvolve No decorrer Da vida É algo Que a gente Pode aprender É algo Que a gente Pode melhorar É algo Que às vezes A gente Piora um pouco Dependendo Das circunstâncias Que a gente Viva Então a autoestima Basicamente Ela tem Dois pilares Né O pilar Da autoimagem Que muitas vezes A gente acaba Pensando muito Fulano está bonito Fulano foi dar Uma recauchutada Na autoestima Se sentir mais Mais bonito E na verdade Essa é só a parte Da imagem E o outro pilar É o autoconceito É o conteúdo Do frasco É aquilo que nos Determina quem somos O valor que temos Os valores que mantemos O aprendizado que conquistamos A maneira como tratamos As pessoas E a maneira como vivemos O sentido De valor Que a gente carrega Em ser quem a gente é Tá Veja o seguinte Maria Você diz Autoimagem E autoconceito Não é a mesma coisa? Não A imagem Ela tem a ver Com aquilo que o outro vê Muitas vezes Com o atributo Que o outro coloca Ah, fulano é simpático Fulano é inteligente Fulano é bom papo Fulano isso ou aquilo Então é uma forma Das pessoas Olharem externamente E categorizarem A pessoa A partir daquele externo Tá Mas então Autoimagem Então não é autoimagem Porque auto É a minha imagem É a imagem que eu tenho De mim mesmo Também Também a imagem Que a gente tem da gente Parte no início Da imagem que os outros Têm da gente Então quando a gente é criança A gente não sabe quem é A gente vai aprendendo Quem é A partir do contato Que a gente tem com os outros Então aquele outro Pai, mãe, irmão Professor Vai dizer assim pra gente Nossa Ezequiel Como você é uma pessoa Que se expressa bem Você vai arquivando Aquele conceito Eu me expresso bem Então no primeiro momento Aquilo que a gente vê da gente É aquilo que o outro Viu na gente Aquilo que os outros Vão dizendo Exatamente Aí que chega mais tarde Que a gente tem que fazer Um equilíbrio Ou buscar um entendimento Disso Porque nem sempre Aquilo que o outro vê É exatamente aquilo que eu sou Às vezes Aquilo que eu represento Não necessariamente É como eu me sinto Então o meu conceito Ele tem muito mais a ver Com o meu conteúdo Com aquilo que é presente em mim É imutável em mim É transformador em mim Do que necessariamente Só com a imagem Isso é um aspecto importante Da gente observar Porque especialmente No contexto Que a gente está vivendo Hoje em dia A imagem tem Uma valorização muito grande Às vezes você apresenta Que você Você falou aí Pessoas que se acham muito Um ego muito forte É o que a gente chama De pseudo autoestima Pessoas cheias de ego Muito exibidas Muito soberbas Que se acham melhor Do que os outros Essas pessoas não têm Boa autoestima Essas pessoas têm problemas De insegurança Escondidas Atrás de uma arrogância Que parece amor próprio Mas é absolutamente Diferente disso Então conceituar Entender Que nem aquilo que a gente Nem tudo aquilo que a gente Vê é de fato É bem importante Porque às vezes Por trás daquelas aparências Tem um coração sofrido Uma alma empobrecida Que precisa de amor próprio Veja o seguinte Maria Marta Você diz uma coisa interessante Que a primeira imagem Claro que O ambiente Vai me formando Os pais A escola Os amigos Por isso que a gente Fala em bullying Você compreende Que uma pessoa Que sofre bullying Então ela Alguém está dizendo Você Tem esse nariz torto Embora tenha Mas ela vai Entrejetar essa imagem Daquele nariz torto Enfim Então ela vai Criando uma imagem Negativa de si mesma Porque é uma forma Depreciativa De analisar a pessoa Então a nossa imagem É formada Por aquilo que nos arrodeia No início Depois você fala Do autoconhecimento Por isso a pessoa Vai se conhecendo Profundamente Mas veja o seguinte A autoestima Por exemplo Pessoas que tem Baixa autoestima Quais as características Que ela tem Tem um aspecto Bem importante Que é o senso De merecimento Pessoas com autoestima Baixa Elas não percebem O seu potencial O seu valor real Elas sempre se acham A quem Daquilo que elas Deveriam executar Ou até mesmo Às vezes Do conceito Que o outro Tem dela Então ela sente Muita insegurança É como se fosse Um sentimento De impotência E de incapacidade As pessoas Com baixa autoestima Tendem a se comparar Muito com os outros Ela tem dificuldade De perceber A sua individualidade O seu valor singular Ela está sempre comporando Ah, mas o outro É mais bonito O outro é mais inteligente Ah, mas o outro Fala melhor do que eu Mas o outro É mais simpático Então ela está sempre Fazendo comparação Quando você faz Uma comparação Para dizer que Você está dizendo Que um é melhor E o outro é pior E na verdade não é isso As pessoas são diferentes Uma pessoa com autoestima Baixa Muitas vezes o medo A consome Ela tem medo do fracasso Porque ela vai ter Sobre ela Uma imagem negativa Maior ainda Do que ela já tem Então ela não tenta Então ela não tenta Com medo de fracassar E confirmar Que ela não tem potencial Mesmo Então você junta Uma série de características Que faz com que a pessoa Viva aquém do seu potencial Que ela viva menos Do que ela é Que ela não execute Para a vida Os planos Que Deus criou Para ela Ou os planos Que ela poderia Gerar para ela Se ela confiasse Um pouquinho mais No taco Se ela acreditasse Um pouquinho mais No valor que ela tem Nessa questão De comparar-se A comparação É de verdade Um problema Hoje em tudo Comparar-se Comparar-se Porque A comparação Faz com que A gente coloque Sempre o outro Como parâmetro De mim mesmo Então eu me comparo E posso me considerar Superior Que também é um problema Mas o bom Da não comparação Seria perceber Não Eu tenho valor O outro tem valor Cada um tem os seus Eu posso nem conhecer o outro E mesmo se eu conheço Eu conheço alguma coisa E não tudo Então a comparação De verdade É uma questão importante Mas E essas pessoas Que sofrem De baixa autoestima O que foi determinante O que é determinante Para que a personalidade Surja assim É a família É o tempo de criança É a escola Ela é O que é determinante O conjunto Como a gente falava Anteriormente Assim Quando uma criança Ela é Um papel em branco Em muitos aspectos A conceituar-se A aprender de si Então os adultos Que convivem Com uma criança Ajudam muito Ela a formar A sua imagem E o conceito Que ela vai ter Dela mesma Então se a pessoa Por exemplo Hoje nós estamos Vivendo uma realidade De pais Muito superprotetores Aí coitadinha Não pode frustrá-la Porque ela vai ficar Tristinha Ela vai ficar Chateada Ela vai sofrer Quando você Vai passando Para a criança A noção De que ela não Dá conta De dar conta Das suas dificuldades Que ela não vai Superar as suas limitações Dos seus medos Você está dizendo Para ela Que ela é Mais fraca Do que a vida Que ela vai viver Então você já começa A internalizar nessa criança Um conceito Que ela não é capaz De viver a vida Ela precisa ser Fortemente cuidada Esse é um aspecto Muito perigoso Que a gente vive hoje Porque cada criança Deve fazer as coisas De acordo com o que Ela já pode fazer Se ela tem condições De ajudar a mamãe Naquela atividade Ou guardar Ela deve aprender Por quê? Porque a criança Vai desenvolvendo O seu sentimento De competência As pessoas com baixa autoestima Elas têm baixíssimo índice De sentimento De competência É como se aquilo Que elas tivessem Que fazer Não fossem capazes De fazer Então não treinar Essas crianças Do desenvolvimento Das habilidades Faz com que elas Se sintam menos Do que elas podem fazer Por quê? Porque elas não treinaram Os músculos Da competência É como atividade física Você não treina Os seus músculos Eles ficam atrofiados Enfraquecidos Então nesse sentido Na fase inicial Na infância É um período De grande importância Porque essa criança Vai aprender sobre ela O que você contar Para ela Se você mostrar Que ela é capaz Se você ensinar novamente É muito perigoso Padre Ezequiel Os rótulos Você é muito preguiçoso Olha você Que lerdo Olha você Que mal educado Você não vai ser nada Você não vai ser nada Porque você não se esforça Então esses rótulos A criança vai colando nela Como se fosse Uma coxa de retalhos Tá E eu quero perguntar Para você responder depois E quem só é valorizado Pode ter Baixa autoestima Porque tem Pais que só valorizam Os filhos deles São sempre os melhores Os mais excelentes Os mais brilhantes Os mais bonitos Sim Então você vai responder depois Mas antes Veja o seguinte Você trouxe para mim Aqui um livro Ser feliz Não é pecado E eu quando recebi o livro Eu disse Só faltava Só faltava Que fosse pecado Ser feliz Não é pecado Esse livro Está disponível Aonde? Esse livro Está disponível No meu site psicobela.com.br E no site Da editora Do livro Que é a editora Juruá.com.br Esse livro A gente fala um pouquinho De autoestima E configura Ou se baseia Na autoestima de Jesus Depois nós vamos falar Do livro Esse também É um livro Que eu Escrevi Logo mais Vai vir outro Beber na fonte Do amor É um livro Que fala Da misericórdia De Deus Como a misericórdia Humaniza É fácil De entender E é um livro Fino Com letra Grande Porque as pessoas Gostam De Nós vamos Para Um breve Intervalo E depois Do Na volta Continuamos Com a pergunta Que eu fiz Que eu acho Interessante E depois Também vamos Falar sobre Ser feliz Não é pecado Aguarda aí Já voltamos E depois Não é pecado Não é pecado É um livro A saudade, a saudade É a ponte que me une a ti A saudade, a saudade É a ponte que me une a ti O silêncio é a música Que atinge teus ouvidos Bem ali vais me escutar O silêncio é a música Que atinge teus ouvidos Bem ali vais me escutar A comunhão É a raiz que me mantém de pé A comunhão É a raiz que me mantém de pé O amor é a fonte É a fonte que sacia a minha sede É ali que eu vou beber O amor é a fonte Que sacia a minha sede É ali que eu vou beber O amor é a fonte Que sacia a minha sede É ali que eu vou beber O silêncio É a música Que atinge teus ouvidos Bem ali Bem ali vais me escutar A saudade Estamos de volta com o programa Despertai para o amor Uma alegria muito grande Chegar até você com este momento De música De conversa De perguntas Que querem Ajudar você Também A pensar sobre a vida Porque quando a gente Compreende A realidade Compreende a nós mesmos Já é meio caminho De construção da vida O que falta hoje Uma das coisas que falta muito É o autoconhecimento As pessoas se conhecem pouco Por isso você que está conosco Pela TV Evangelizar De tantos lugares do Brasil Seja um associado Desta obra Ligue para 413-221-6060 Se você não decidiu Pensa bem Decida Porque estar junto Desta obra É ajudar Muitas pessoas Nós contamos Com o teu apoio Com a tua decisão Estamos conversando Hoje sobre Autoestima Com a Maria Marta Ferreira E eu fiz uma pergunta Antes do Do intervalo Eu disse Porque nós Temos que sempre Buscar o equilíbrio Pais que Depreciam os filhos Eles estão Raivosos Descarregam a raiva Nos filhos As explosões Porque a vida Cansa O trabalho Mas depois Também então A educação Reflete isso Esse nosso cansaço Essa nossa agitação Esse nosso nervosismo E por outro lado Tem pais Que então valorizam Tudo Dos filhos E sempre Tudo Sem chamar A atenção De nada Como é que fica A autoestima Isso é o que Pode formar Muitas vezes O que a gente Vai chamar De uma Pseudo Uma falsa Autoestima A pessoa Tem a sensação A impressão Equivocada De que ela É capaz De tudo Por isso Tanto a arte Do elogio Quanto da crítica São dois aspectos Importantíssimos Na formação Da autoestima Então quando você Tem aquela crítica Negativa Onde você diz Que a pessoa É preguiçosa Que ela não é boa No que faz Que você vai rotulando A criança Como conversávamos No bloco anterior E também Quando os pais excedem Quando eles fazem Elogios vazios Mas você é brilhante Você é um excelente Aluno Você é um cara Muito capaz Brilhante no que? Excelente De que forma? Capaz do que mesmo? Os elogios Para que eles se configurem Adequados Eles precisam ter conteúdo Então vou dizer Para a minha criança Olha filho Realmente O seu caderno É um capricho É uma letra bem feita É um caderno limpo Então realmente Você está de parabéns Você é muito caprichoso Eu preciso ter conteúdo No meu elogio Porque elogios vazios Cria uma falsa sensação De que a pessoa é capaz Mas ela não sabe nem do que E a crítica negativa Por exemplo Dizer meu filho Hoje você está Muito preguiçoso Perfeito Pode e deve dizer Porque não pode dizer Que ele sempre está preguiçoso Embora possa ser verdade Dependendo da idade Ele está sempre preguiçoso Sim Aí assim É o que a gente fala De senso de realidade A nossa autoestima Ela precisa ter Um senso De realidade Então qual é a realidade? A realidade Que não é Em tudo Que nós somos capazes Uma pessoa Com autoestima saudável Ela sabe Do seu potencial E sabe também Das suas limitações Ela sabe Daquilo que ela é boa E desempenha bem E naquilo que ela é frágil Precisa de ajuda Precisa cuidado Por quê? Porque nós não somos bons em tudo E uma pessoa Que acha que é bom em tudo E não tem noção Das suas fragilidades Ela pode se colocar Em situação de risco Inclusive de uma irrealidade Sabe aquela coisa Da pessoa não se enxerga Padre Ezequiel? A pessoa não se enxerga Ela está lá Contando aquelas histórias Aquelas vantagens E a pessoa está dizendo Puxa vida Nem é tudo isso Porque o que configura A competência A capacidade de você desempenhar A nossa autoestima Está muito baseada Na capacidade que eu tenho De fazer e realizar Baseado no que eu penso A meu respeito Então se eu penso Que eu sou uma pessoa Capaz Caprichosa Respeitosa Aqueles conceitos Que eu fui aprendendo Na minha infância Na minha adolescência Eu posso a partir disso Sentir confiança De que eu posso tentar Que mesmo que eu fracasso Eu posso tentar de novo Que eu tenho pessoas Que acreditam em mim Que vão me apoiar Que o meu fracasso Não determina tudo Que eu sou Determina um pedaço De mim Mas não me determina Por inteiro Então quando você vai Ajudando o teu filho A entender Nossa filho Você tem que cuidar com isso Porque isso aqui Você tem estado Muito preguiçoso E é um estado Padre Ezequiel Não é uma sentença É um estado Tem dias que nós estamos Irritados Porque eu não posso dizer Filho Você está tão irritado Filha Você está com a paciência Muito curta hoje Vai deitar mais cedo Eu vou ajudando Essa criança Essa adolescente a se perceber A se enxergar E isso é esse Um pouco desse autoconhecimento Que você mencionou Eu estava lendo um livro Esses dias sobre família Que diz que em outros tempos Tinha o quarto escuro Vai lá No quarto escuro Pensar Agora retiraram o quarto E retiraram a escuridão Então Uma Das coisas que falta Também é ajudar A criança A pensar A pensar Sobre o que ela está fazendo Como ela age E assim por diante Mas veja o seguinte Maria Marta Eu Gostaria que você Desses Desse uma palavra Para as pessoas Que de verdade Na empresa Na comunidade Nas situações Ainda tem essa Baixa autoestima Elas tiveram Enfim A baixa autoestima Por aquilo que você disse Também Pela vivência Que elas tiveram Mas agora Elas precisam Dar passos De superação E nós gostaríamos Que a sua palavra Também pudesse Dar uma luz Para essas pessoas Dizendo Você que está aí Você que se sente Com baixa autoestima Eu me sinto incompetente Eu não sei falar Eu não sei fazer isso Aquele outro sabe O que a pessoa Tem que fazer Como passos De busca E de superação Acho que a primeira coisa Você tem que Se conectar Com o teu potencial E também Encontrar O potencial Acima de você Nesse caso A sua fé O seu Deus Porque todos nós Fracassamos Gente Às vezes nós passamos Por uma separação Às vezes nós passamos Por desemprego Às vezes nós passamos Por crises Às vezes nós passamos Por doenças Situações Que nos machucam E nos enfraquecem E a gente se sente Sem força E sem coragem Todos se sentiram assim Até o próprio Cristo Todos se sentiram assim Então a primeira coisa Que você tem que fazer É se cercar Das pessoas Que acreditam em você Daquelas pessoas Que estiveram com você Em outras conquistas Aquelas pessoas Que estiveram com você Nos momentos difíceis Que você passou E sabem Que você é uma pessoa capaz Que você está Num momento de dificuldade Que você está Atravessando Uma zona de instabilidade Mas que você tem potencial E você precisa acreditar Em você de novo Aí você tem que fazer Uma coisa Você tem que tentar A autoestima É aquilo que a gente faz Não é aquilo que a gente Só pensa e sente Então faça Comece com o primeiro passo Mesmo que você Não acredite muito Mesmo que você pense Não vai dar certo Faça a sua oração Execute a sua ação E espere o tempo passar Porque tudo Tem seu tempo E se você Ficar preso No teu fracasso Você não vai alcançar De novo O teu sucesso Então querido Execute Faça Vai fazendo Você vai me dizer Mas eu não estou acreditando A minha fé em mim Está fraca Continue fazendo E faça E continue fazendo Até você acreditar Que pode E até você poder De verdade Porque uma hora A gente consegue Padre Ezequiel É uma questão De continuar tentando Na verdade É Colocar-se na busca E perceber que A vida As conquistas São empenho Empenho Exatamente Porque assim Não adianta só a gente Ter um pensamento positivo Não adianta só a gente dizer Ah vai dar certo Você tem que fazer Um pedacinho Após o outro Nós vivemos Uma sociedade Que cobra muito desempenho Você tem que ser O melhor em tudo Você tem que se aprimorar Ao máximo Você não pode parar Porque vai ficar para trás A competitividade É alarmante É absurda E isso interfere Na nossa autoestima Interfere Nosso sentimento De competência Faz com que a gente Se compare Naquelas comparações Que nós falávamos Anteriormente E a gente fica pensando Nossa tem tanta gente boa Não vou nem tentar Não Você tem que tentar Porque você é único E do teu jeito E do teu tempo E da tua forma Você também vai conseguir O sol nasce para todos E cada um de nós Tem o seu canto no mundo A gente só tem que Às vezes Tirar assim Em meio a cotovelo Então Esse desempenhar Esse executar Esse fazer Vai fazendo com que a gente Reconquiste O nosso sentimento De capacidade E daí a gente vai tentando E vai conseguindo Outras conquistas E vai conseguindo Outras vitórias Até a gente lembrar Que a gente sim Já venceu outras vezes Que a gente pode vencer de novo Maria Marta A sociedade cria estereótipos Sim A pessoa tem que ser assim Tem que se comportar assim Bonito é desse jeito Bonita é assim E os estereótipos Fazem com que a gente Cria uma imagem A partir de fora E isso volta Aquela questão Da comparação Como é que nós Temos que fazer Para criar uma imagem Autêntica De nós mesmos Verdadeira Já foi dito Algumas coisas Mas você pode ainda Sobre maneira Para mães Pais De como orientar Os adolescentes Porque muitas vezes Os pais Não tem Essa noção De dar A palavra certa Então Eles Reforçam Comportamentos Que não são Bons para a felicidade Para a autoestima Para a autoimagem Para um autoconhecimento Verdadeiro Sabe Padre Ezequiel Muito recente Eu estava vendo Uma reportagem Sobre O efeito Do Instagram Na vida Na autoestima Das pessoas Muitas pessoas São hoje musas Ou muso Seja como for Na internet Onde muitas pessoas Milhares de pessoas Seguem aquele Perfil E aquela pessoa Mostra ali Suas conquistas Suas vitórias Excelente Fantástico No entanto A gente tem que ter O bom senso O senso de realidade De cada momento Que você está vivendo Então quando você Vai se comparando O tempo inteiro Com aquela pessoa Você vai achando Que aquela pessoa Tem tudo E que você não tem nada E que você jamais Vai atingir Aquele nível Gente Nem tudo que a gente vê Nem tudo que é branco É sal Pode ser açúcar Pode ser farinha Pode ser outras coisas E às vezes a gente Se engana um pouco Nesse sentido Então monitore E modere O uso Das redes sociais Porque hoje Esse é um fator Que leva muitas vezes A você duvidar Do teu valor próprio Então claro Nós vamos nos isentar Disso De maneira nenhuma Isso faz parte Da realidade contemporânea Mas assim Não use só esses filtros Como parâmetro Porque essas realidades Têm muitos filtros Então você tem que conviver Com as pessoas Então os pais de adolescentes Os pais das crianças E nós como adultos Devemos nos reunir Nos reunir para um café Nos reunir para um jantar Contar as histórias de família Contar os fracassos Que a gente superou Porque esses exemplos De verdade Essas histórias contadas A partir de histórias vividas São altamente elucidativas E construtivas Então que a gente passe Mais tempo junto De gente e de verdade E mais longe De pessoas muito filtradas E que estão muito longe Da gente Maria Marta Muito obrigado Pela sua colaboração Vamos fazer um programa Sobre esse tema Logo mais Ser feliz não é pecado Então você vai falar Só sobre o livro Porque hoje não deu Obrigado Deus te abençoe Continue te abençoando E você consiga Também ser luz E colaboração Para as pessoas Gratidão Padre Ezequiel Muito obrigado Pela oportunidade De estar aqui Obrigada Muita paz Léo me ajuda Aqui na música Essa música Para concluir Esse momento Nesse segundo momento Eu sou o que sou Sou o Deus de amor Vim aqui Para te curar Junto das palavras As palavras que a Maria Marta Nos disse Também você precisa Talvez você Entregar Nas mãos de Deus Aquilo que você é E aquilo que você sente Mesmo que seja negativo Eu sou o que sou Sou o Deus de amor Vim aqui pra te curar Eu sou o que sou Sou o Deus de amor Vim aqui pra te curar Vem a mim Dá-me tuas tristezas Tuas dores E o teu coração Vem a mim Dá-me tuas tristezas Tuas dores E o teu coração Te amo És precioso Teu nome guardado Estás Em minhas mãos Te amo És precioso Teu nome guardado Estás Em minhas mãos Depois do intervalo Nós voltamos Para mais um momento Também de oração Você pode ligar Pra cá Fazer o seu pedido De oração Porque depois Diante de Nossa Senhora Nós colocamos As suas intenções Permanece aí Música Música Não estou só a caminhar Não vou sozinho, eu sei que Deus não me abandonou Se as trevas forçarem pra se aproximar de mim Nada vou temer, pois a luz é bem maior Quando em minha vida o sol parece não nascer Quando o sentido espera e já não quer aparecer Uma luz no horizonte me motiva a não parar E diz que tudo tem seu preço Quando a busca tem a meta De chegar na luz Mesmo que a estrada seja longa por demais Mesmo que às vezes pareça Não existirá paz Tudo que eu quero é no teu abraço me entregar Tudo que eu quero é no teu abraço me entregar Pai, meu pai, meu Deus Pai, meu pai, meu Deus Toda meta tem seu preço Tem Tem o seu começo E o seu recomeço também Não é diferente Quando a meta é nosso Deus Tem que lutar Perseverar Recomeçar Nunca desistir Seja longa por demais Seja longa por demais Mesmo que às vezes pareça Não existirá paz Não existirá paz Tudo que eu quero é no teu abraço me entregar Tudo que eu quero é no teu abraço me entregar Pai, meu pai, meu Deus Pai, meu pai, meu Deus Não estou só a caminhar Vejam o seguinte Nós conversamos sobre autoestima como base da felicidade E essa canção Vem também para, de certa forma, fortalecer As nossas solidões As nossas autoimagens distorcidas de nós mesmos Quando nós nos rebaixamos demais Nos sentimos impotentes para tudo Para enfrentar a vida Para enfrentar os problemas É uma palavra importante saber que Deus está conosco Mas é claro Que você precisa fazer o teu processo Você precisa Desfazer A sua imagem negativa Criticar essa sua imagem Afinal, se eu me vejo assim, incompetente Mas será que eu sou assim? O que fez com que eu tivesse essa imagem negativa de mim mesmo? Por isso, mergulhando, de certa forma, na origem Porque tudo tem uma origem E muitas vezes são várias coisas que deram origem a uma situação Já agora firmada como traço da minha personalidade Por isso, Deus está junto Mas você tem que fazer o teu processo Cada um tem que fazer o seu processo Isso é tarefa minha, é tarefa sua Você que está conosco pela TV Evangelizar Que ainda não decidiu ser um associado Una-se a nós Una-se A obra evangelizar é preciso 41321 413221 6060 É muito importante A sua decisão e a sua fidelidade Ligue também aqui para Agora Em poucos minutos Nós vamos rezar diante de Nossa Senhora Eu queria Só complementando um pouco esse tema Provavelmente Diante da Da necessidade de construção da nossa imagem Nós precisamos do dom do discernimento O dom do discernimento é o pai das virtudes É o pai De uma boa autoimagem Por isso que os fortes encontrem o que procuram E os fracos não debandem Dizia um provérbio Que os fortes encontrem o que procurem E aqueles que se sentem fracos demais não debandem Isso significa o comedimento O comedimento é a têmpera da vida Que os fortes não atropelem os fracos E que os fracos Não se sintam incapazes de viver a vida De enfrentar a vida De encontrar o caminho Da plenitude Por isso temperar Temperar Tempos Também vem de tempo Da ideia de que No tempo Eu vou construindo Também o dom do meu discernimento Também temperar Significa Ordenar tudo da maneira certa E a maneira certa Acontece ao seu tempo O tempo que é o tempo da maturidade De cada um A gente fala muito em tempo de Deus Eu prefiro falar de tempo do ser humano Porque o tempo de Deus é agora Ele quer te dar graça agora Mas você também Talvez não esteja no teu tempo certo Que é o seu Do caminho E dos passos Que você já Precisou Ou precisava ter feito Porque muitas vezes Nós não damos o passo Que nós precisávamos ter feito E aí não é o nosso tempo certo Porque ainda não chegamos lá Por isso Também temperar Significa Moderar E suavizar Moderar E suavizar Moderar O nosso jeito Também de compreender a vida Suavizar As nossas Imagens negativas Ou positivas demais De nós mesmos O tom do discernimento É não distorcer a imagem De mim mesmo Como se eu faço tudo Ou se eu assumo tudo E etc Eu não faço tudo Eu não posso assumir tudo Eu não sei tudo Mas também não sei nada Não faço nada Não posso assumir nada Vocês percebem As duas pontas da realidade Nenhuma Nem outra Então De outro lado Aquele Aquele que tem uma imagem Muito positiva De si mesmo E aquele que se anula Se sente incapaz De tudo Se coloca Abaixo dos outros Sempre Talvez aqui Nessa Imagem Que nós criamos De nós mesmos Terá um mecanismo Inconsciente De necessidade De reconhecimento Muitas vezes Então a pessoa Se diminui Porque ela Precisa E sente Que precisa Ser reconhecida Por alguma coisa Que ela faz Para que a pessoa Diga Não Você pode Você O nosso cérebro E a nossa consciência É algo Interessante Eu gostaria De convidar você A colocar Toda essa realidade Diante de Nossa Senhora Que provavelmente Que provavelmente Como as mulheres Do seu tempo Ela também Aprendeu A ter uma imagem Certa De si mesma Nós Erramos Se nós Se nós Pensamos Que Deus Fez Tudo Aquilo Que ela Não Fez Não Deus Já fez Ela Mais perfeita Do que nós Sim A graciada É assim Só que o próprio Jesus Diz Assim Para nós Quem me Segue Quem me Conhece Quem aprende De mim Fará coisas Ainda maiores Do que eu Olha o que Jesus diz Quem aprende De mim Fará coisas Ainda maiores Do que eu Jesus está Dizendo Olha Eu fiz O meu caminho Você pode Aprender De mim Por isso Quando eu disse Assim Quando nós Pensamos Que Maria Caiu Pronta Do céu Não Temos Uma imagem Certa De Maria Ela Fez O seu Caminho Ela Enfrentou As dificuldades Do seu Tempo Desde A hora Do nascimento Até A cruz Até A educação E assim Por diante Por isso Que Maria Nos inspire Sempre Porque eu Gosto Dessa palavra Inspirar Inspirar É quando Alguém Me desperta Por Alguma Coisa Que ela Manifesta Me desperta Para algo Que eu Posso Fazer Inspirar É isso O outro Desperta Em mim Por aquilo Que ele Manifesta Algo Que eu Posso Fazer Também Maria Nos inspira A vivermos Uma vida Verdadeira Por isso Diante Dela As suas Intenções Se você Tem Se você tem Imagem Muito Negativa De você Mesmo Se você Tem Imagem Muito Positiva O ego Muito Inflado Também Não é Bom Por isso Coloquemos Tudo Nas mãos De Maria Ave Maria Cheia de Graça O Senhor É convosco Bendita Sois Vós Entre as Mulheres E bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na Hora De nossa Morte Amém O Senhor O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Por intercessão De Nossa Senhora Desatadora Dos nós Desça sobre Você Sobre a tua Família Sobre a tua Casa E a tua Vida A bênção De Deus Em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Nós agradecemos Muito A você Por ter Estado Aí Conosco E Aqui no vídeo Está aparecendo Um número De Whatsapp É só Para isso Viu É um Número Que nós Mandamos Reflexões Diárias De segunda A sexta Para você Se você Quiser Por isso Manda um Whatsapp Para esse Número Aqui Que está Aparecendo No vídeo E você Vai receber Quatro Minutos Reflexões De quatro Minutos Sobre os Mais variados Temas São Reflexões Você vai Gostar Muito E vai Querer Partilhar Compartilhar Com os Outros Manda aí Para nós E agora Para concluir Um vídeo Que nós Gravamos Na igreja Onde eu rezo Missa Toda semana Na terça-feira Sobre um hino Que eu fiz A Nossa Senhora Aparecida Trezentos anos Diz assim Trezentos anos De aparecida Trezentos anos De devoção Fica aí Para você Um abraço Trezentos anos De aparecida Trezentos anos De devoção Nossa Senhora Das águas Surgida Aponta o caminho De um Brasil Irmão Trezentos anos De aparecida Trezentos anos De devoção Nossa Senhora Das águas Surgida Aponta o caminho De um Brasil Irmão Com o coração Machucados Sem luz Essa estrela Guiar os caminhos Dar rumo Certo Apontando Jesus Trezentos anos De aparecida Trezentos anos De devoção Nossa Senhora Das águas Surgida Aponta o caminho De um Brasil Irmão Trezentos anos De aparecida Trezentos anos De devoção Nossa Senhora Das águas Surgida Aponta o caminho De um Brasil Irmão És a Senhora Morena Das cores As diferenças Em Ti Encontram paz A nossa Pátria De tantos Amores A Ti Venere O respeito Refaz És mãe Que ensina A ficarmos Em pé Lançar Sementes Mesmo Em meio A dor Tua Confiança Nos mostra Que a fé É a maior Força Se unida Ao amor Trezentos anos De aparecida Trezentos anos De devoção Nossa Senhora Das águas Surgida Aponta o caminho De um Brasil Irmão Trezentos anos De aparecida Trezentos anos De devoção Nossa Senhora Das águas Surgida Aponta o caminho De um Brasil Irmão Trezentos anos De aparecida De uma